Projeto X, aí cê tá ligado, me chame de X-Men, o cara aqui mais capacitado É tipo Wolverine, sou eterno imortal, porque minhas letras no caderno não é igual você boçal E aqui cê paga o pão, porque Marley é real, a sua rima ao contrário não vale o real E aí meu parça, o seu bônus vai pra estatal, político rouba a NCL e baba no pau Mas como vocês veem que ele não tem talento, o rap não é dinheiro burro, o rap é sentimento E com certeza eu faço aqui de coração, agora você sabe que eu tô nessa situação Você fala de X vacilão, ele rima bem, esse que é o X da questão Mas agora cê sabe que eu vou ter que acabar, e na moral essa batalha você pode até amassar X da questão, você é burro e não vai cumprir em Deus X da questão, tu não tem capacidade pra responder e resolver essa equação Porque não estudou, tava no fundo desrespeitando o professor Eu não respeitava, que retardado, eu respondi com o rabo, cê ficou até atordoado Agora cê sabe, a rima média ficou atordoada e você quer ser estrela E esse outro aqui, nem sei o que que tá fazendo Tá encarando, mãe, tá ligado, mano, aqui que sai perdendo Então vem no esculacho, aqui os carrafato Eu piso nos dois, mano, refaço um estrago Só que não, parceiro, na moral Realmente pra eu ser você só faltou o rimar mal Fica bem falado instrumental, mas infelizmente agora você vai passar mal Porque é foda, não deixo pra depois Só contou a entrada, mas como eu já acabo com esses dois Tá aqui no jornal, muito da hora, muito firmeza Só que é vim e mais, causa só tristeza Mas aqui os caras, não faz o fim Dois louro, caramondinhas, essa aqui é Kelly Gui Mas é pra desagarrar, nunca vai aguentar Agora não, parceiro aqui, vou ter que estressanear Porque está aí em conjunto Eles são da mesma família, então hoje os dois vão morrer junto Então, você tem que entender Que eu chego aqui pesado E está estalhando aqui improvisado Se liga, mano, aqui que eu chego Improvisando aquele que vem cachorrinho A dona tá chamando Eu pego a atenção Eu passo na sessão Eu sou que repito aqui pela improvisação Só que não, eu vou chegar a ser bom Conhece a agir com a inteligência Bota a pavinha, pô, tô bom Tá ligado, mano? E quem vai pra lá, você acaba com esses dois E depois manda se foder É Gui, não, mocotó Vou ter que te explicar No freestyle eu sou bola de fogo e eu vou te pegar Então, você tem que entender nessa livrada Infelizmente hoje aqui você não arruma nada Vem, já faz barulho Você tá ligado, meu mano? É isso que a gente sempre busca no free Evoluir, chegar, não desistir Os menor com a mente livre Nós vai investir Porque o bagulho é pesado Você tá ligado na improvisação É bem vagabundo Nós tumultuamos É contra a alienação Você sabe qual é que é Os trap que é sem problema Nós sempre foi nocivo E esperto pro sistema Porque o bagulho é pesado Aqui nós não é fraude Vagabundo não é smart, não late Porque o bagulho aqui é underground Você tá certo A gente tem que evoluir Mas com esse seu nível na batalha Hoje você só tem a decair Mas agora você sabe Eu nunca uso intriga Acabou a batalha mistosa Agora vamos cair pra briga Meu parceiro na improvisada Posso até cair no chão Levanta e subo na tua cara Porque o bagulho é rap Levando sem demora Você quer cair pra briga Pega o mic, então degola Mas agora, meu mano Você fez o seu rap a bolso Você sobe na minha cara Porque pras pessoas Eu sou o maior impulso Então você tem que ver Que agora isso vai acabar E com certeza nessa parada Eu vou ter que até te maltratar Cê tá ligado Torta na voz Vai Vai Bata ele Bata ele E bata ele Bata ele Ó Cê tá ligado Que eu fecho a cusmenda Se é o MC Johnny Hoje eu falto Cê voltar pro tanque Cê tá ligado Que eu chego na improvisação Cê não pega o mic Cê não representa Cê tá ligado Cê tenta Mas cê não aguenta Porque eu chego na improvisação Cê tá ligado Que eu vou mandando E cê tá ligado Que é só no caminho Olha esse gente Parece até o Ronaldinho Mas cê liga na sessão Que eu vou mandando E cê tá ligado Na função Terminou Faltou só uns oito segundos Mas tá bom Vamos que vamos Jornal na voz Direito de resposta É o segundo round Vai Vai Bata ele Bata ele É desse jeito camarada Que agora eu vou começar E contigo aqui Eu não vou me estressar Porque cê sabe O meu Legado é eterno É um só caminho Seu direto pro inferno Então cê tá ligado Qualquer essa levada É desse jeito Mana que você não arruma nada Porque cê sabe Ver se você me erra É um tanque Porque a minha vida É uma guerra E você tá entendendo Qualquer essa levada Agora eu te esculacho E você não arruma nada Você fica pensando Não é MC do jeito Que ele rima Vou deitar e vou dormir Mas aê Meu parceiro Você não é ligeiro Então agora hoje É seu enterro Bater Porque sinceramente Hoje cê tá no beco Não sei se é Noquita Ou se é Débora Seca Na realidade Você tá Na realidade Você tá Mas só pra contrariar Porque sua rima é uma bosta E não dá pra aguentar Falar que faz rap Só que aqui não é coerente Faz rap Mas na realidade Sua rima é de demente Não tá aguentando Você tá viajando Mas pelo que eu acho A plateia tá gostando E você sabe Que você não arruma Ele é Débora Seca Só que tá seco de rima Calma Jô não Aqui sua vida Hoje tá por um triz Porque na realidade Todo mundo odeia o Cris Que odeia pra entender Mano Sinta a referência Que hoje aqui Sua balança Tá em decadência Todo mundo odeia o Cris Aqui nesse segundo Mas eu fiz a alegria Meu mono De todo mundo Então Você tem que entender Meu mono Aqui você é Epidete E eu te boto É aquele só rofé Você quer a verdade Bem nua e crua Meu rap é graduado sim Aqui na rua E enquanto o seu Você acha que é da hora Presta atenção O seu pensamento Nem se explora E nem revigora Por isso eu falo agora Você quer fazer uma rima boa Mano Vai embora Que assim você aprende Em casa E traz aqui Pivete Vai aprender a estudar Um pouco na internet Mas o seu rap É que nunca a planta A serente Eu vou embora Atrás de um MC Mais competente Por isso eu vou pegar Torral errado Melhor você parar Com isso Sai até desastrado Porque é rima de uma goa Você faz a sua filosofia Na rua Eu na mente das pessoas E é certo que esse cara Hoje sai é achatado Desse jeito eu falo pra você Eu faço conhecimento Você faz na mente dos outros Só argumento falso E é assim que a gente diz Tá descalço o pensamento Por isso eu falo Você não tem mais crescimento Eu não tenho mais crescimento Pode ler É porque eu vou desenvolver o FAP Porque você sabe Eu já tô no nível No meu crescimento Ser melhor que isso Eu acho que é impossível É verdade é impossível Porque com esse ego Você tá se achando incrível Se eu prego E é desse jeito que eu falo aqui E não nego Mostrando pra todo mundo MC cego Eu sou um trevo aqui nesse momento Mas eu também sou um martelo E eu vou bater seu julgamento Eu sou um trevo que eu falo Desculpa Tomar um sarrafo na quebrada Desculpa Meu rap está na veia Você me entende Você não é Jonas Meu rap é de ser a baleia É assim que a gente fala Você presta atenção Meu rap é muito mais forte Em argumentação Ele é a baleia não se quente Paga de filósofo Na vida já está escrito Que é um grande peixe Não é uma baleia Então vamos estudar Pra quem sabe o dia Uma hora Você quer falar Bagulho demoníaco Aqui eu sou cruel Mas minha mente É forjada Pelo Miguel Se você não entende Essa fita Eu te expulso E com certeza Nem vem mandar Esses versos avulso Revolução Tem o nome Carlos Marigela Ele é Miguel Mas assim Mas só Miquela Só Miquela E aqui você é um canalha Porque MC ruim E eu somando as migalhas Nem preciso usar Todo o meu aprendizado Aprendizado Mas o rap é duradouro Pra quem vive na pobreza Minha galera é ouro O que você faz Meu Deus É teto É teto Nem você se conversa Oi, 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 oi Minha menina Então quer que eu nunca Ganho glória Ou um metro Ou um quilômetro Uma uma não vai vitória Sempre é uma vitória Quase pra voar Tire de chavo Você já tá ligado Eu sou real Você não é nem centavo A exigualdade Não é minha pena Mesmo que você fosse Galera Eu seria comparado a eu Eu falo do amor e do respeito do coração dos parceiros Mas chega aí pra sua vivência Você é bom de rima, pode falar, mas você não tem experiência Te falo, tem agressividade Você faz o teu freestyle, mas você não faz o seu rap de verdade Aí, que nem consegue, não aguenta o reggae Se fosse por ideologia, você era tipo um swag Vai ver, mas eu sei que você tem um saco Te falo, que aqui você não tá nem com o negócio Se não é meu lado, aqui, aqui, eu puxa rédea Você tem passeação, só que no drama, você é uma comédia Tenha espaçada pro lado 45 Vou, 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 vou Aí, aí, aí Eu, Swingles, mata os emissos postais Em cima aqui, das instrumentais Você fala que eu sou swag, frases sensacionais Só que na alma, somos todos iguais E aí, se o que acontece, você tem que compreender É essa parada, que eu tomo pra você Rodofrinho igual o Conor Nossa, que alegria Você é um medizo, mas é eu que pego a minha Então, você é uma puta Você sabe levar a puta? Eu venho aqui pra mal tratar Porque você é outra ira Não posso repetir verdade como o filme fica de mentira Então, você fala sua, você fala que eu sou galento E aí, se eu faço isso aqui, eu deixo seu dedo Porque eu mostro os valores Eu sou um espetáculo do filme dos horrores Olha, comorada, eu venho pra mal tratar Se liga que um bagulho inteligente Vai que essa coisa, isso aqui pra mim é arma Tá minutamente, vai ver O que é isso é diferente E que esse é assassino, você na sua mente É um leque delinquente Vai ver, o bagulho não é de periferia Mas melhor do que matar os outros É pra essa ideologia O que é isso é não desmereça Tiago falou melhor na rima do que uma placa na cabeça Uma placa na cabeça Mas você tá sozinho A bateria é de sangue, meu chão Você quer carinho? O que é isso é o cara da puta? Eu não represento essa rua Eu apresento o bagulho sendo um mente Mano, vai me dar carinho não O sol te bate intelectualmente Vai ver, o que é isso é um leque de frente Você bate no canso verde Mas assim, bagulho é, vai de periferia E se elegue do aumento E tal que é Já não é a fusão do X-Prem Eu nem te achigo, já me é Nunca vai ter fogo você aqui, nem para Filipe